Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da segunda reunião de trabalho da Cúpula do G20 na cidade de Antalya, na Turquia. Depois dessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Entre os assuntos que ela conversou com a imprensa, ela falou que ela voltou a se solidarizar com as vítimas do atentado em Paris. Ela também falou que reafirmou o compromisso brasileiro de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e também reafirmou o otimismo na volta do crescimento econômico no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff retorna ainda hoje ao Brasil e a chegada dela aqui na capital federal está marcada para acontecer por volta da meia-noite. E o presidente em exercício, Michel Temer, participa hoje da reunião de coordenação política. Depois, ao meio-dia, ele recebe o príncipe herdeiro da Noruega, Hakun Magnus. E em seguida, ele vai ao Itamaraty para um almoço em homenagem ao príncipe. E uma última informação, acontece hoje aqui em Brasília, a primeira reunião do comitê criado para dar resposta ao desastre de Mariana. O objetivo desse comitê é acompanhar as ações de socorro, assistência e reestabelecimento das áreas afetadas pelo desastre. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto. E aí Legenda Adriana Zanotto